Como que o Eduardo sabe que ele não está sendo obsediado? Como que eu sei que eu não estou lidando com espíritos inferiores que estão manipulando a minha cabeça? Como? O que eu sempre olho, isso que os espíritos me falaram, Eduardo, não importa que cor é o espírito, como que ele é, se ele vem de cima ou de baixo, não importa, o que importa é o seguinte, você está fazendo a sua parte na tua caridade, no que você se comprometeu? É isso, então é assim, não importa o que está acontecendo, eu sempre fico nesse ponto, pô, eu estou fazendo meus vídeos, estou tentando induzir as pessoas ao espiritismo, estou ajudando os outros? Estou, beleza, então eu estou tranquilo, é só isso que eu bato, só isso que eu bato, porque se eu estiver dessa forma, eu não vou deixar que espíritos inferiores cheguem perto de mim, e se chegarem, eu vou ter mérito suficiente para receber o auxílio do plano superior, esse é um ponto. Segundo ponto, vocês sabem que eu já tive uma cirurgia espiritual na minha hérnia inguinal, que é impossível ser tratada sem cirurgia física, e eu fui curado, eu estava com a cirurgia física marcada, os espíritos me curaram, nenhum dos médicos acreditou, mas realmente eu tenho exames antes e depois, eles viram o que aconteceu e disseram que não tem explicação para isso. Eu tive preterígio no olho, isso faz pouco tempo, que é outra coisa que não tem como ser curado sem a cirurgia física, e eu fui, os espíritos tiraram de um dia para o outro. Eu tive a calvície, que vocês sabem, eu tive vários outros problemas, mas o fato é, espíritos inferiores não tem capacidade de fazer isso, então se um espírito desse vira para mim, me cura de uma coisa, de um preterígio, e fala para mim assim, ó, eu sou seu mentor, eu acredito. Como é que eu não vou acreditar se ele fez uma coisa que não teria como um espírito inferior fazer? Quantas pessoas vocês conhecem que conseguem essas curas? Entendeu? Então, tipo assim, com essas cirurgias, não é fácil. Então, óbvio que eu vou acreditar nesses espíritos, óbvio que eu vou saber o que eles estão falando. E o meu mentor, como eu falo para vocês, é o apóstolo Pedro, e ele me fala um monte de coisas, mas é claro, eu tenho que ficar esperto, não importa. Às vezes os espíritos ficam tramando umas para me deixar sempre esperto, eles tentam fazer eu dar uma derrapada, entendeu? E eu tenho que ficar esperto, porque o espírito do bem, ele vai fazer coisas boas só. O espírito do mal, ele vai fazer 10 coisas boas e uma ruim. Eles disfarçam, você acha que o obsessor chega no médium e fala assim, eu sou um obsessor, eu quero acabar com a tua vida, não. Ele chega no médium e fala assim, olha, eu sou um espírito que trabalha com não sei o quê, muita luz, muito amor para você, e ele disfarça, ele vai falar coisas boas. Esses caras, tem uns que não são tão burros, a maioria é muito burro, mas tem uns que são espertos até, que tem um certo, espertos não, né? Mas tem um certo nível de intelectualidade e um certo nível de conhecimento. Então, eles vão utilizar esse conhecimento para fazer você pensar que eles são do bem. Só que no meio dessa história, eles vão dar um erro. O plano superior mesmo faz com que eles erram. Então, uma vez, eu estava na minha casa de boa, apareceu um espírito e falou assim, ó, o seguinte, seu mentor está de férias e tal, isso pode acontecer, né, irmão? Agora eu que vou substituir o tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Comecei a conversar com ele, o espírito é muito inteligente. Eu falei, não, legal, esse cara manja, né? E eu vou conversando, conversando, conversando. Meia hora depois da conversa, ele virou para mim e falou assim, é, só tem uma coisa que eu queria te falar, que eu acho que você deveria olhar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, essa dor de cabeça que você está tendo, não é normal. Você tem que pesquisar o que é. Aí eu me liguei que era, na verdade, um obsessor disfarçado. Meus amigos espirituais deixam isso acontecer. Para que eu aprenda e fique esperto. Então, o que ele queria, na verdade? Ele queria me deixar preocupado que minha dor de cabeça fosse, por exemplo, sei lá, um câncer, entendeu? Na cabeça, alguma coisa do gênero. Então, ele veio e sugeriu essas ideias com o intuito de me deixar preocupado, né? Mas poderia ser um obsessor de outra forma também. Esse queria me deixar com medo, queria me atrapalhar. Então, ele passou meia hora falando, para depois de meia hora falar um negócio desse. E nesses 29 minutos, ele falou só coisa boa. Você parecia que é um bom espírito, entendeu? Aí eu me liguei e falei assim, ah, seu doido, você não vai me zoar, não. Eu já me liguei já, que você está dando migué. Aí eles ficam sem jeito e acabam se revelando, entendeu? Mas aí isso aí acontece. Só que aí que está o problema. Se o cara não leu, é aí que eu vou falar. Se o cara não leu bem o livro dos médiuns, que o Allan Kardec alerta várias vezes, várias vezes que isso pode acontecer, várias vezes ele fala lá que existem tipos de espírito e isso, 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 isso. Tem uns sábios que se disfarçam. Se ele não fez isso, ele está sucessivo a cair. E mesmo assim, a gente ainda tem um outro problema, que é a questão da vaidade. Acontece muito isso com os médiuns, muito. E eu estive já em uma escola com os espíritos que eles já me humilharam até um ponto. Eles já me fizeram. Antes de eu começar a trilhar o caminho da mediunidade, frente a vocês, frente ao YouTube, frente às outras pessoas, eles fizeram eu passar por uma série de situações que já me blindaram. Então eu já sei que eu não posso nem imaginar essa questão da vaidade. Eu já sei, por exemplo, que quando a gente faz essas cirurgias espirituais, que ajudam tantas pessoas e realmente ajudam, eu vejo aí, se você ver essa cirurgia espiritual que cura, já curou milhares de pessoas, que a gente faz à distância gratuitamente, inclusive vocês podem fazer e devem, e devem divulgar também, você tem que estender ali, eu no caso, que eu sou só um pedacinho de nada nesse processo todo. E não posso deixar em que nenhum momento a vaidade cresça. Porque se eu deixar, aí ferrou. Aí vão vir espíritos inferiores, eles vão atrapalhar. Então o que acontece muito, por exemplo, hoje mesmo, uma amiga minha, e que ajuda aqui na verdade, a Priscila virou, não podia ter falado o nome dela, que burro. Não, mas também não tem nada de mais. Ela falou assim, por favor, me manda, vê se os espíritos têm algum recado. Aí eu falei, se você tem algum recado para ela, que ela devia estar passando por alguma situação, nem sei o que é, né? Aí eles falaram, não, a gente não tem recado. Eu falei, mas fala aí alguma coisa. Ele falou, não, a gente não vai falar. Ela que tem que se resolver. Aí eu falei para ela, Priscila, perguntei aqui, só que o seguinte, né, meu? Eu sou o último da escala, que eu sou o mais peão. Eu não mando em nada aqui, na hierarquia eu sou o mais baixo. Então eu não posso tirar nada deles. Se eles falaram que não tem nada, eu não posso fazer nada. Vou fazer o quê? Entendeu? Então é assim, é desse jeito mesmo. A gente não pode fazer essas coisas. E aí começa assim. Então o que acontece? O cara começa a fazer o bem. Dentro do espiritismo, ele começa a ser tentado pelos inferiores. Os inferiores vêm de tudo quanto é lugar tentar atrapalhar. Então eles vêm, eles tentam atrapalhar, eles começam a fazer com que você seja vaidoso, eles analisam você, eles estudam, eles vão tentar fazer você, por exemplo, se o cara tem problema com mulher, eles vão colocar mulher bonita na vida dele. Se o cara tem problema com bebida, vão tentar dar um jeito de fazer o cara beber. Se o cara é vaidoso, vão tentar fazer a vaidade dele crescer. Para quê? Para que a hora que aconteça isso, eles consigam tirar o cara do negócio. Entendeu? Então a quantidade de médios que tem perdidos é muito maior do que a quantidade de médios que tem no caminho certo, infelizmente. Não é?